Oi, pessoal! Estou aqui com o destaque desta sexta-feira no Minuto 1. Começou hoje o agendamento da vacina contra a Covid-19 para idosos de 73 e 74 anos. O cadastro e o agendamento para essa faixa etária deve ser feito pelo site vacina.campinas.saopaulo.gov.br ou pelo telefone 160. A vacinação em Campinas também continua para idosos acima de 75 anos e o agendamento é feito da mesma forma pelo site ou pelo telefone. A Prefeitura de Campinas, inclusive, fez um apelo esta semana por conta da baixa cobertura vacinal de idosos de 75 a 79 anos. Segundo o balanço da Prefeitura, a procura pela vacina por esse público está abaixo do esperado. Apenas 66% desse grupo foi vacinado até o momento. Entretanto, a cobertura vacinal de idosos de 80 a 84 anos já atingiu a meta de 100%. Então, se você, teus pais, seus avós ou qualquer parente acima dos 73 anos ainda não se vacinou, corre lá no site vacina.campinas.saopaulo.gov.br e faça o agendamento. Esse é o destaque do Minuto 1 desta sexta-feira. Na cidade de 1 você confere mais detalhes desta e outras notícias de Campinas região. Até mais!